Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu vou ter que gravar no escuro mesmo, porque senão eu não vou ver nada no trânsito, tá? Eu sou o Eduardo Sabar e aqui a gente fala sobre Espiritismo todos os dias, às 8 horas da noite. Sempre tem um vídeo novo, verifica se você está inscrito, já deixa o seu like para que você não esqueça e vamos lá. O assunto de hoje é o suicídio, mas vamos falar um pouco sobre o que ocorreu, que hoje, Carninhos Maia, para quem não sabe quem é o Carninhos Maia, eu também não sabia na verdade, mas ele é um, quer dizer, na verdade, eu sabia quem que era, né? Ele é um cara que tem Instagram e que parece que é o cara que tem mais acessos àquelas coisas do Instagram, né? Então, é uma personalidade bem conhecida na realidade. Isso já reflete um pouco do que é o nosso país, porém, de certa forma, o que eu já vi dele, eu não vejo coisas ruins, eu vejo até mensagens boas que ele passa, pessoas que ele ajuda, então, isso é um ponto positivo, certo? Mas hoje, o que ele fez? Ele meio do que falou mal de... Na verdade, falou que quem se suicida é idiota e não sei o que, falou algo do gênero, né? O que, na verdade, é uma questão complicada, na realidade, né? Só que o que não foi legal foi que parece que ele disse, parece não, ele disse isso, né? Que quem quer se suicidar, que se suicide logo. Então, essa parte não foi legal mesmo. É claro que o suicídio é uma covardia, é algo muito ruim, é algo que... Então, na realidade, é algo muito ruim o cara ter falado uma coisa dessa, do suicídio, apesar que, como eu estava falando, desculpa, até me perdi aqui. O suicídio é um ato covarde mesmo. O próprio Allan Kardec fala isso no livro dos Espíritos, o suicídio é um ato covarde, é para quem está fugindo da vida, né? Isso a gente sabe, isso todos nós sabemos. Então, é por isso também que é tão penalizado o suicídio após a morte da pessoa que se suicidou. Ela vai sofrer muito, todos nós sabemos. Claro que existem variáveis, dependendo do conhecimento, dependendo da situação, dependendo do que aconteceu com ela, dependendo se alguém prejudicou muito ela ou não. Mas existem, ou seja, existem agravantes e atenuantes, mas o suicídio é sempre um crime terrível e sempre vai fazer com que a pessoa sofra muito e tenha reencarnações terríveis. Eu mesmo já me suicidei em uma existência muito, muito tempo atrás, na verdade, acho que mais de mil anos atrás. E depois eu tive muitas expiações e uma das expiações que eu tive até essa existência é a gastrite. Ou seja, foram várias expiações reparando o dano causado, né? Então, o suicídio é ele, vamos dizer, ele dá um tiro na cabeça dele, ele lesiona o cérebro dele espiritualmente. Então, ele vai ter que reencarnar com problemas mentais na outra existência. Aí, na outra, ele vai ter que reencarnar, por exemplo, com autismo. Aí, na outra, ele vai reencarnar com alguma restrição. E esse tipo de coisa é bem normal. Então, o suicídio é um buraco na vida da pessoa. É um divisor de águas, porque se ela achava que a vida estava difícil e que não poderia existir coisa pior, ela está muito enganada, porque ela acabou comprando um problema muito maior do que o problema que ela estava passando. Ou seja, nenhum lugar no nosso planeta Terra é pior do que o lugar para onde vão os suicidas. E essa é uma verdade. O umbral dos suicidas é o pior de todos, sem dúvida nenhuma. Mas, então, voltando agora a falar do que falou o Carlinhos, é óbvio que eu entendi até qual foi a intenção dele. Ele falou as coisas de qualquer forma, mas ele nunca pode falar nem de brincadeira se suicida esses idiotas que se suicidem logo. Por quê? Se tem uma pessoa que está totalmente desestabilizada, uma pessoa que está totalmente perturbada, ele pode pegar esse conselho e realmente se suicidar. E o que vai acontecer? Se alguém se suicidar por conta dele. O que vai acontecer? Ele vai ter que pagar por isso. O Carlinhos vai ter que pagar por isso. Ele vai ter que pagar com expiações. Vocês estão entendendo? Então, na realidade, quando a gente faz alguma coisa, e é essa coisa que a gente faz, reflete na vida dos outros, positivamente ou negativamente, não interessa qual, vai vir a expiação ou, então, o benefício para a gente. Então, se você induziu uma pessoa a conhecer o Espiritismo e ela se melhorou, ela ficou muito melhor, mérito para você. Se você induziu uma pessoa a beber, uma pessoa que não bebia, e ela virou uma alcoólatra, débito para você. Entendeu? Vai ter que reparar isso mais para frente. Então, nós somos donos do nosso ato. O que eu quero dizer, né? Nós definimos o que a gente faz, e o que a gente faz reflete na vida dos outros, e nós seremos responsáveis pelas nossas ações. Isso, Emmanuel fala em duas partes do Fonte Viva, eu não vou lembrar agora qual que é, mas tem uma que é muito impressionante. Ele fala assim, se você pudesse saber o efeito das suas palavras e ações nos outros, você ficaria surpreso, que não dá para medir isso mesmo, né? Nós, principalmente, que somos simplesmente humanos encarnados. Mas, claro, que todas as nossas ações, e tudo reflete, reflete muito na vida dos outros. Por mais que às vezes a gente ache que não reflita, reflete sim. O nosso exemplo sempre poderá ser seguido, né? O exemplo bom e o exemplo ruim. E isso vai fazer com que a gente acabe respondendo pelos nossos atos. Então, por isso que é muito importante, quando nós temos a oportunidade de impedir um suicídio, de impedir algo que vá ser feito errado, nós temos que impedir. É negligência nossa não fazer nada, tá? Eu vou contar um caso aqui de uma pessoa lá do grupo, né? Eu não vou falar quem é, óbvio, na verdade eu nem sei quem é. Mas uma moça chegou para mim e falou assim, Eduardo, eu estou com muito peso na consciência. Eu falei, por quê? Ela falou, olha, porque eu trabalho num lugar, e nesse lugar tinha um adolescente, e esse adolescente tentou se suicidar. Os bombeiros foram lá, conseguiram resgatar ele, antes que ele pulasse. Ele foi para um tratamento psiquiatra, e desde que isso ocorreu, ficava na minha cabeça assim, você tem que falar com ele, você tem que falar com ele, você tem que falar com ele. E eu não falei. O que aconteceu? Passado um período, ele foi e conseguiu se suicidar. Você está entendendo? Então, ela foi, vamos dizer, notificada pelo plano espiritual, para que ela fosse falar com ele. Porém, ela, ela me disse que, na verdade, ela achou que não tinha nada de mais, porque ele estava recebendo tratamento psiquiátrico, que ela achou que isso ia resolver, etc. Mas a gente sabe que, muitas vezes, isso não resolve, né? Tanto que está cheio de gente que se suicida, que toma remédio, já passam em 200 médicos, e que não resolve. Então, a gente sabe que isso não é, isso é uma das coisas que pode ajudar. Mas, na grande maioria das vezes, acaba não resolvendo o problema. É só um dos fatores. Então, os espíritos me falaram que ela realmente não quis se meter na história, entendeu? Mas, por ela não querer se meter, ela também não fez o que ela deveria fazer, que é ela ter tentado impedir o suicídio. Então, é claro que ela vai acabar levando um débito, mesmo não tendo nada a ver com isso, porque era uma prova que foi escolhida. Para ela, é claro que não vai ser um débito igual ao suicídio, óbvio que não. Mas, nós somos responsáveis pelos atos, né? Se os espíritos, os amigos espirituais dela, colocaram essa missão na mão dela, ela poderia ter cumprido. Agora, aí entra aquela questão, né? Ah, mas e se, mesmo ela tendo ido, ela não conseguiu, vamos supor que ela tenha ido e não conseguiu impedir que o suicídio ocorra. Mas, aí ela fez a parte dela, entendeu? Ela fez a parte dela, ela foi, ela tentou. E, aí, se ela não conseguiu impedir, aí já não dá mais para culpá-la, né? Porque ela fez o que estava ao alcance dela. Então, a gente sempre tem que lembrar que o importante é realmente a gente fazer o que está ao nosso alcance. Então, é muito importante a gente falar nesse mês, que é o mês de prevenção do suicídio, que nós temos que observar as pessoas que estão em volta de nós e conversarmos com elas. Eu tenho uma playlist de vídeos que só fala sobre o suicídio, que é só sobre isso. Eu acho que você deve ter uns seis vídeos, pelo menos. Então, eu recomendo que vocês assistam. Principalmente, mesmo se você não tenha essa tendência, para que você... Quase subir na calçada. Mesmo que você não tenha essa tendência, para que você possa indicar para as outras pessoas, né? Para que você possa falar para as pessoas, olha, não faça isso, ou faça desse jeito, procure isso, mude aquilo. Porque, na realidade, o suicídio... Agora, vamos falar rapidamente sobre isso. O suicídio, além de ser um ato covarde, né? E a pessoa fugir da vida e entrar numa situação pior ainda, achar que está se libertando, mas, na verdade, está caindo num problema gigantesco, quem sofre mais com o suicídio? São os parentes da pessoa. Os parentes da pessoa ficam aí. Eu acho um absurdo, quando eu ouço uma história assim, ah, o cara não aguentou a pressão, porque ele estava desempregado, estava vendo a mulher e os filhos passarem fome, e se matou, pum, mas e aí? Aí que vai ficar pior ainda a situação para os filhos, né? Então, assim, é claro, né? Adianta a gente falar, assim, fazer esse tipo de análise. Para quem não está passando por isso, fica difícil não fazer essa análise. Mas o que eu estou querendo dizer, as pessoas ficam cegas quando fazem isso. Com certeza o cara não fez esse raciocínio, de que se ele morresse, ia ficar pior ainda a situação da esposa e dos filhos. Pelo contrário, porque a mulher ia ter um peso na consciência para o resto da vida, os filhos vão perder o pai, né? A família dele vai ficar arrasada, o cara vai pumbar, pagar por várias encarnações, e a família vai continuar passando fome. Ou seja, o único problema que tinha, que era um probleminha desse tamanho, se tornou um problema gigantesco para todo mundo. Então, vocês estão entendendo? Então, o suicídio é algo terrível, e nós temos que combatê-lo. E não tem essa de, ah, eu não vou dar a minha opinião, não vou me meter, não. Tem que se meter mesmo. Se você está vendo que tem alguém com tendência a suicidas, se meta. Fala para a pessoa procurar um psiquiatra, conversa com a pessoa, leva no centro espírita, porque às vezes tem ação dos obsessores. Conversa com a família da pessoa, né? Isso não é um assunto que merece ser deixado de lado. Isso é um assunto que deve ser debatido incansavelmente, enquanto as pessoas não perceberem o erro e o tamanho da falha que é. Nós temos que abordar isso sempre que possível, porque um suicídio acaba com a vida de um monte de pessoas. E além de acabar com a vida de um monte de pessoas, acaba com a vida do suicida também, com certeza absoluta, né? Então, pessoal, é isso. Mande esse vídeo para os seus amigos. Assista a playlist. Se verifica se você está inscrito no canal, porque tem muita gente que assiste o vídeo e não está inscrito no canal. Que Jesus nos abençoe a todas as pessoas que têm esses pensamentos, que elas possam ser iluminadas no dia de hoje, né? Aproveitando toda essa movimentação da sociedade contra o suicídio. Que assim seja. Até a próxima, pessoal.